Eu fui comprar cerveja, mas quando eu... Mas já? Já o que? Não. Não, eu achei que já ia cair a pare, porque eu tô usando a bateria pirata, ela derruba a pare, tá ligado? Eu saio, tipo assim, eu escuto vocês pela televisão, a pare sai... é da pilha ainda. É, velho, fazer o que? O que que acontece, Gil, do nada, a pare vai pra televisão, não sei porquê, só com a bateria pirata que faz isso. Você tem que comprar um power bank, né? Não, eu só compro outro par de bateria, aí fechou. Aí eu vou ter dois pares de bateria novos, que eu sempre tive, só que como essa bateria tava nova, o que que acontece? Ela fica a semana inteira, tá ligado, Gil? Eu coloco pra carregar no domingo, dá pra jogar com vocês na sexta e... E olha lá no sábado ainda. No outro. Passa a semana toda, eu brinco meus... Tira minhas prints, me emociono nos jogos de campanha e ainda jogo o pare com vocês depois, tá ligado? Só que dessa vez não deu. Porque eu acho que eu... Eu gastei usando com o Legolas, jogando o Sea of Thieves com o Legolas, acho que foi segunda-feira. Aí se tiver dois, aí fecha. Tão me ouvindo aí, né? E aí, Gil, você achou alguma outra coisa Sentinel aí? Não, né? Não. O resto é tudo Skrill, né? Então, eu acho que é lá mesmo, cara. Eu acho que não, mas a gente vai lá pra perder um tempo. Vamos lá. Lá deve ter algum comandante da Sentinel. Ó, tá vendo aqui? Aqui tem moto. Aqui tem moto, ó. Onde tem moto, costuma ter informação, né? A gente pode coletar informação também. O que é isso aqui? Aquele sinalzinho demais ali. É, é uma boa coisa. Exibir informações geográficas. Não tem legenda, velho. Você tá vendo o jogo? É tão imersivo que nem legenda do mapa ele coloca. É só informação geográfica. Tá. Então, vamos vir nessa moto aqui. Aí, a gente pega essas motos aqui e depois vem nessas aqui. E essa porra de casinha aqui? Aqui deve ter alguma coisa também, ó. Tá vendo aqui embaixo? A gente não sabe o que é essa casinha ainda. Pode ter alguma coisa ali. Vamos explorar, então. Pode ser, Dio? Nessa moto. Aí, depois dessa moto aqui, os dois que... Tipo assim, vem dois aqui. Um vai aqui. Separa, tá ligado? É. E depois a gente se encontra aqui. Pode ser? Tá. Quem é que vai na esquerda lá? Vai tirar no 2-1? Vai você e o gasto aqui, ó. Vai você e o gasto aqui. Porque o gasto não consegue se comunicar. E eu vou aqui. Bora. Bora, compadre. Bora, mudinho. Depois se encontra lá naquela casa, hein. Acho que o gasto vai aí. Tá tentando entrar aí. Tá chiando. Vou arrumar um pouco aqui pra frente aqui. Já tô com a casa... Na vista, já. Lá atrás é que é a pedra. Tem dois malandros, ó. Um já foi de vale aqui, ó. E aí? E aí? Quem chegou aí? Ah, tá. Nossa, só pega a moto, ó. Ó, pera. Opa, tudo bem? Espero que você possa me ajudar. Isso foi um resumo de tudo que eu lembro. Valeu aí, hein. Pega a moto aí, sai vazadeira. Segura o X, segura o X. Achei a informação... Segura o X apertado aí. Achei a informação aqui, mas nada relevante. Vocês conseguiram achar alguma coisa? Segura o X apertado na moto, diabo. Ai, o cara não consegue nem pegar a moto, velho. Eu já tô chegando na casa, velho. Aqui na casa tem um carro, velho. Um jipezinho. Rapaz! Caso abandonada, toda suja. Enquanto vocês não vêm, eu vou fazer um grauzinho aqui. Não, já cheguei aqui, velho. Agora eu vou fazer um grau. Cheguei aqui, velho. Ah, velho. Ah, velho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto